Se você tem um excelente produto ou serviço e não anuncia, seu produto continuará desconhecido e você estará deixando de faturar. Veja o conselho deste produtor. Não adianta o Gasparetto estar aqui com um produto bom e fazer um pedacinho desse pedacinho e um pedacinho da nossa casa. Tem que vocês entrarem nos lares e avisar o pessoal para eles virem aqui e que vocês fazem isso. Então o sucesso não é só o teu produto bom, o sucesso é da imprensa, toda a imprensa em geral. Você viu o que disse o seu Gasparetto da vinícola Mata Nativa de Flores da Cunha, presente na Expo Direto Cotrijal. Seja esperto, anuncie sua marca, produto ou serviço no Oeste Rural. Eles serão vistos em mais de 120 municípios do Oeste Catarinense. Entre em contato pelo Wats 9 8802 3703. O programa Oeste Rural está em novo horário, todos os domingos às 8h30 da manhã. Isso mesmo, uma hora mais cedo, 8h30. Para você acompanhar as notícias do agro na nossa região e a opinião dos técnicos e produtores rurais. Você pediu e o Oeste Rural agora é mais cedo, 8h30 da manhã, na NDTV, Record TV. Bem na hora do seu café ou chimarrão. Oferecimento. O Sesc Sescope, serviço de aprendizagem do cooperativismo. Água limpa poços, perfuração de poços profundos com equipamentos de alta tecnologia. Picape Ranger com juros a partir de 0,89% e IPVA grátis só na Fora Irmãos Esperantil. E Piazza Tratores, concessionária New Holland para Chapecó, Xancherê e Abelardo Luz. Bom dia, bom dia aos valentes recenseadores do IPGE, que desde a última segunda-feira estão realizando em todo o Brasil o Censo 2022. Que irá mostrar quanto somos, como estamos, como vive a população rural e a imigração, de onde veio, qual a atividade que desempenham no Brasil, entre outras inúmeras questões. Entrevista que não deverá durar mais do que 10 minutos, conforme estabelece o formulário dos recenseadores. O Censo 2022 irá até o dia 31 de outubro. E você vai ver na edição de hoje do Oeste Rural. Copérdia incentiva a construção de composto modelo israelense. Flávio Durante afirma que produção de leite cresceu. Asfalto até as propriedades rurais. O sonho de muitas famílias. Conheça o exemplo de Toledo, no Paraná. E a safra reduzida de algodão em Campo Verde, no Mato Grosso. Pulo do gado foi o sistema de plantio direto. Garante o diretor do Grupo Bom Futuro. Estas e outras notícias agora no Oeste Rural, que volta depois dos comerciais. Sempre que as pessoas se movimentam de forma cooperativa, caem todas as barreiras para o crescimento. Essa é a essência do cooperativismo. Modelo fundamental para a melhora na qualidade de vida de todos. Quem abraça o cooperativismo sabe que pode mais. Se hoje Santa Catarina avança forte em direção ao futuro, muito se deve às pessoas que se unem pelo desenvolvimento. O Sesc Sescope Santa Catarina. Não existem barreiras quando a gente se une. Água Limpa Poços Artesianos. Realizamos a perfuração de poços de acordo com a necessidade do cliente. Contamos com equipes qualificadas e assistência técnica especializada. Elaboramos projetos para licenciamento ambiental e outorga de uso da água. Água Limpa Poços Artesianos. Localizada na BR-282, quilômetro 538, em Cordilira Alta, Santa Catarina. Telefone 49-3324-4802. Beba Água Limpa. Lançadas nas principais feiras agrícolas, brasileiras, já estão na concessionária New Holland, Piazza Tratores, as novas coletadeiras que irão revolucionar as laporas do oeste catarinense. Vá conhecê-las em Piazza Tratores, concessionária New Holland, para Chapecó, Xanchereia, Bernardo Luz. A construção do barracão modelo israelense aumentou consideravelmente entre os produtores de leite associados da Copérdia. O modelo é chamado de composto bar, conforme foi mostrado no programa Oeste Rural, quando nossa equipe lá esteve na propriedade do produtor Ayrton Gionbelli, em Seara, no dia de campo, que recebeu produtores, convidados, técnicos da Copérdia e o criador do sistema israelense, Marcelo Vassar. Pois o projeto continua aumentando e evoluindo, segundo Flávio Durante, gerente de fomento de leite da Copérdia, em entrevista ao programa Cooperativismo em Notícia. Criado no ano passado, o projeto já sente os primeiros efeitos. A adesão cresce numa velocidade impressionante. Fez um ano agora, no mês de maio, que o primeiro projeto confinou os animais e está dentro da expectativa. Nós temos hoje sete propriedades com os animais confinados, nós temos mais quatro propriedades que estão em fase de construção, nós temos outras propriedades que estão no momento de análise de viabilidade técnica e econômica e, logicamente, no próximo mês também, nós vamos ter um dia de campo para produtores interessados em conhecer o projeto. Então, ele está andando dentro da nossa expectativa planejada lá em 2016, 2017 ainda. Outro ponto que dá para destacar é o aumento da produção, que é uma consequência da produtividade. E a gente sabe que um dos fatores para os produtores permanecerem na atividade será a escala de produção também. Então, esse é um fator determinante. Outro ponto que nos chama muito a atenção é com relação à qualidade do leite. Em relação à composição, um alto teor de gordura, alto teor de proteína, enfim, alto teor de sólido. Isso é importante ao produtor, que consegue receber um preço melhor pelo produto devido à política de qualidade e também um grande benefício para a indústria. O Flávio e a equipe técnica têm acompanhado os investimentos feitos no campo e se animam com o envolvimento dos associados. Na granja do Seuari, por exemplo, o novo sistema de compost barn só foi criado porque a filha, o genro e os netos decidiram voltar para casa. Com a volta do genro e da filha, foi investido para tocar a propriedade. Professora por 15 anos, a Ariane juntou a família e não perdeu tempo. Assumiu a propriedade de 40 hectares, montou um plantel com 40 vacas, que produzem 900 litros de leite por dia, com um propósito bem claro, viver em paz. Foi uma decisão difícil, levou um tempo para que eu tomasse definitivamente essa decisão, foi conversado muito, era uma profissão que eu amava muito, mas o gado leiteiro, essa vida no campo, era uma paixão que vem de infância ainda. Muito tempo eu cresci com isso e eu não tinha também, por outro lado, a partir do momento que eu tomei a decisão, eu tinha certeza que era algo que eu ia gostar muito e ia dar certo. O pai sempre foi um dos pioneiros do gado leiteiro aqui na região de Concórdia e ela ia se acabar. Era uma propriedade que o pai já estava, sabe, diminuindo o ritmo porque não tinha uma sucessão. E foi por isso que eu e o Fábio tomamos a decisão de vir aqui e continuar com o gado leiteiro. Uma coisa que mudou muito na nossa vida porque melhorou bastante a parte de sanidade do animal, a parte da rapidez na ordenha, a maneira de tratar os animais. Antes a gente tratava braçal, hoje é com máquina, né? E os animais, eles vêm mais limpos para a ordenha, aumentaram a produção. Então é uma coisa que veio para ajudar e ajudar bastante. A Copérdia possui hoje 1.450 associados dentro da cadeia do leite, que juntos produzem 12 milhões de litros por mês. Um produto que a Aurora industrializa e que você consome aí, na sua casa. O barracão modelo israelense foi trazido ao Brasil pelo argentino Marcelo Vasser, radicado em Israel, onde o projeto foi desenvolvido e onde a areia é utilizada como cama. E você vai ver depois dos comerciais. Asfalto até as propriedades rurais, um conforto que muitas famílias de municípios pequenos já possuem. Em instantes aqui no Oeste Rural. Oeste Rural. Oferecimento. O Sesc Sescope, serviço de aprendizagem do cooperativismo. Água limpa poços, perfuração de poços profundos com equipamentos de alta tecnologia. Nova Ranger, a picape Raça Forte da Fora Esperantil. E Piazza Tratores, concessionária New Holland para Chapecó, Xancherê e Abernardoulos. Atenção, produtor rural. Na Fora Irmãos Esperantil, você adquire a Nova Ranger 2023, a picape Raça Forte. Com juros de até 0,89% e IPVA grátis. Isso mesmo, juros de até 0,89% e IPVA grátis. A hora é agora. Aproveite. Mas é só na Fora Irmãos Esperantil. Aqui, se é usado, vale mais. Ligue 4933217500 ou nos siga no Instagram, arroba Ford Esperantil. Sempre que as pessoas se movimentam de forma cooperativa, caem todas as barreiras para o crescimento. Essa é a essência do cooperativismo. Modelo fundamental para a melhora na qualidade de vida de todos. Quem abraça o cooperativismo sabe que pode mais. Se hoje Santa Catarina avança forte em direção ao futuro, muito se deve às pessoas que se unem pelo desenvolvimento. O SESC Sescope Santa Catarina. Não existem barreiras quando a gente se une. Não importa a marca ou modelo do seu veículo. Uma hora ele vai precisar da assistência da Uru Tua Elétrica e baterias. Baterias Moura é muito mais bateria. Consertos e motor de partida, regulagem de ar-condicionado, alarmes, vidros elétricos e presta-socorro onde você estiver. Uru Tua Elétrica, na General Osório em Chapecó. As baterias de sete vidas. Detetizadora catarinense está atuando em empresas e indústrias de alimentos fazendo higienização para o combate à Covid-19. Ligue 3329 3017. Agora concursos para agricultores. Detetizadora catarinense Chapecó. Se você quer tornar conhecida a marca dos seus produtos e serviços, seja um patrocinador do Oeste Rural. O Oeste Rural cobre mais de 120 municípios do Oeste, Extremo Oeste, Meio Oeste e Vale do Rio do Peixe. Entre em contato pelo WhatsApp, 988-02-3703. O Oeste Rural, todos os domingos em seu novo horário, 8h30 da manhã, na NDTV Record TV. E as famílias que moram no interior de Chapecó, Linhas, Cascavel, Rodeio do Irval, entre outras, começam a respirar melhor, na esperança do asfalto chegar até suas propriedades. As obras prosseguem. No último domingo, mostramos a viagem até a linha Barra do Maidana, no interior de Águas de Chapecó, cujo asfaltamento está sendo concluído ligando a linha Maidana até Planalto Alegre, e por onde será escoada toda a produção e entrega de insumos às famílias que produzem alimentos naquela região. Também o pequeno município de Lacerdópolis, próximo a Capinzal, onde estivemos recentemente gravando matéria para a suinocultura, está dando exemplo de como manter as famílias no campo, oferecendo conforto aos produtores rurais com excelentes estradas, que passam na frente das propriedades, animando a investimentos em belas residências e a sucessão familiar. Lacerdópolis é grande produtor de suínos, aves, leite e cereais, e onde as famílias nem pensam em trocar a vida tranquila pela cidade. Pois veja agora o exemplo do município de Toledo, no Paraná, onde o asfalto vai até as propriedades rurais. A matéria foi produzida pela TV Copavel. A cidade de pouco mais de 144 mil habitantes tem 6.300 propriedades rurais, 70% de pequenos produtores. Juntos, eles são responsáveis pela maior produção de alimentos do Paraná e exportam para 170 países. Com tantos clientes pelo mundo, a logística precisa funcionar bem da porteira para fora. Outro fator bastante positivo de Toledo é com relação à infraestrutura, principalmente para o escoamento da safra. E nesta área, a cidade detém um título também muito importante. É a única do Brasil com estradas rurais assim, 100% asfaltadas, mais agilidade para o transporte e menor perdas de grãos durante o processo. Laércio é um dos agricultores vocacionados ao sucesso. Na área de milho, a expectativa é colher até 65 sacas por hectare. O escoamento bem direcionado faz toda a diferença. A logística fica boa para tirar a produção, principalmente de suíno, aves, né? Isso daí melhora muito. E isso daí ajuda, vem assim, encontra a contrapartida dos agricultores que gostam de produzir. A prefeitura juntamente, né? Que isso é uma parceria entre agricultores e o poder público, né? Que foi feito esses asfaltos aí. A agroindústria também é forte por aqui. Fica em Toledo, uma das maiores empresas do país, com mais de 7 mil funcionários na industrialização de suínos e de frangos. Capacitar tantos profissionais exige eficiência para atender a rotatividade de mão de obra. Atenta a essa necessidade do mercado, essa Universidade de Toledo, por exemplo, investiu em um curso totalmente direcionado. Gestão Integrada do Agronegócio, uma graduação nova que já tem fila de espera. São 150 alunos e 90% deles funcionários de cooperativas da região. Ele é bastante diferente do que existe no mercado hoje. Ele é um bacharelado, ele não é um curso tecnólogo ou técnico. Ele é um curso bacharelado que divide algumas disciplinas com a medicina veterinária, com a agronomia, com a administração, com a engenharia de produção e mais várias disciplinas pensadas exclusivamente nele. Então, o aluno que vem desse curso, ele está preparado para conhecer a realidade do produtor, que cuida dos animais, que planta, que colhe a logística disso até a indústria. A Receita Positiva de Toledo tem ingredientes indispensáveis. Uma boa dose de persistência e de amor do produtor rural, somada ao trabalho do poder público e ao interesse da iniciativa privada, principalmente acadêmica. Porque, afinal de contas, até as pessoas mais engajadas e com vocação para o negócio precisam de direcionamento técnico e de conhecimento para chegar ao sucesso. Pois em breve, também as comunidades do interior de Chapecó terão asfalto passando em frente às suas propriedades, como dissemos no início deste comentário. E você vai ver depois dos comerciais. Safra de algodão em Campo Verde escapa da quebra graças ao sistema de plantio direto, garante o diretor do Grupo Bom Futuro. Essa, o Jarley Ribeiro de Souza, lá de Uberaba, com sua propriedade junto à BR-262, vai gostar. Grande Jarley, nunca perde o Oeste Rural. Oeste Rural. Oferecimento O Sesc Sescope, Serviço de Aprendizagem do Cooperativismo. Água limpa poços, perfuração de poços profundos com equipamentos de alta tecnologia. Nova Ranger, a picape raça forte da Fora Esperantil. E Piazza Tratores, concessionária New Holland para Chapecó, Xancherê e Abernard do Luz. Qualidade na distribuição de sementes, desempenho nos diversos tipos de solo, rendimento operacional, robustez e praticidade. A New Holland reuniu as melhores ideias que já eram um sucesso em uma única máquina. Nova PL 6000. Quem planta qualidade colhe rentabilidade. Vá até uma concessionária New Holland e conheça. Nova PL 6000. Na concessionária New Holland, Piazza Tratores, em Chapecó, Xancherê e Abernard do Luz. New Holland, sempre com você. Água limpa poços artesianos. Realizamos a perfuração de poços de acordo com a necessidade do cliente. Contamos com equipes qualificadas e assistência técnica especializada. Elaboramos projetos para licenciamento ambiental e outorga de uso da água. Água limpa poços artesianos. Localizada na BR 282, quilômetro 538, em Cordilira Alta, Santa Catarina. Telefone 4933244802. Beba água limpa. Não importa a marca ou modelo do seu veículo, uma hora ele vai precisar da assistência da Urutu Elétrica e baterias. Baterias Moura é muito mais bateria. Consertos de motor de partida, regulagem de ar-condicionado, alarmes, vidros elétricos e presta socorro onde você estiver. Urutu Elétrica, na General Osório, em Chapecó. As Baterias de Sete Vidas. Detetizadora Catarinense está atuando em empresas, indústrias e alimentos, fazendo higienização para o combate à Covid-19. Ligue 3329 3017. Agora concursos para agricultores. Detetizadora Catarinense, Chapecó. Atenção, produtor rural. Na Flora Irmãos Esperantil, você adquire a nova Ranger 2023, a picape raça forte, com juros de até 0,89% e IPVA grátis. Isso mesmo, juros de até 0,89% e IPVA grátis. A hora é agora. Aproveite, mas é só na Ford Irmãos Esperantil. Aqui, se é usado, vale mais. Ligue 4933217500 ou nos siga no Instagram, arroba Ford Esperantil. As noites do bairro EFAP já não são mais as mesmas. As famílias descobriram a nova forma de servir do restaurante e pizzaria Bedim. Rodízio de pizzas e espeto corrido. Isso mesmo, as famílias aprovaram e as crianças também. Espeto corrido aos domingos, ao meio-dia e agora também à noite. Bedim, a arte de fazer churrasco no bairro EFAP, ao lado do posto gaúcho. O programa Oeste Rural está em novo horário, todos os domingos, às 8h30 da manhã. Isso mesmo, uma hora mais cedo, 8h30, para você acompanhar as notícias do agro na nossa região e a opinião dos técnicos e produtores rurais. Você pediu e o Oeste Rural agora é mais cedo, 8h30 da manhã, na NDTV, Record TV. Bem na hora do seu café ou chimarrão. Oferecimento O Sesc Sescope, Serviço de Aprendizagem do Cooperativismo, Água Limpa Poços, Perfuração de Poços Profundos com Equipamentos de Alta Tecnologia, Picape Ranger com juros a partir de 0,89% e IPVA grátis só na Fora Irmãos Esperantil. E Piazza Tratores Concessionária New Holland para Chapecó, Xancherê e Abelardo Luz. E a safra de algodão no Mato Grosso sofreu uma queda de 25% com a falta de chuva na floração. Mas essa queda poderia ter sido bem maior caso não fosse utilizado o sistema de plantio direto na palha. A matéria é do programa Agrocultura. Esta é Campo Verde, cidade do interior de Mato Grosso, referência no cultivo de algodão. Aqui está a maior área plantada do país. Pertence a um dos maiores conglomerados agropecuários do mundo, o Grupo Bom Futuro. 180 mil hectares de algodão é maior que tem hoje no Brasil, com certeza. Por safra, são produzidas aqui 300 mil toneladas de pluma de algodão. Isso só é possível graças a muita tecnologia. O algodão era uma cultura que você plantava ele como safra, então você só plantava ele, você não conseguia plantar outra cultura. Então, e como não tinha na época, não era liberado plantio direto, ainda tinha que fazer o preparo do solo, ele era muito trabalhoso. E esse preparo geralmente você fazia com o período chuvoso, então você não conseguia ter rendimento no preparo e o custo elevado. Mas hoje, depois que saiu o plantio direto no algodão, surgiu o plantio direto e conseguiu com a tecnologia, com novas variedades, encaixar ele na segunda safra, que hoje é a principal safra praticamente, em rentabilidade, depois disso o algodão só veio a crescer no estado e acho que vai crescer mais ainda. O que a tecnologia agregou ao cultivo do algodão hoje? Agregou muito, porque hoje nós temos a precocidade, tem a precocidade, tem a resistência a doenças, resistência ao nematóide, resistência às lagartas, então isso agregou muito, sabe? Então, hoje, cada vez menos, nós estamos usando menos agrotóxicos nas lavouras para produzir algodão. Não é possível pensar numa grande produção agrícola sem pensar no meio ambiente, sem pensar no social. toda produção de algodão é ambientalmente correta e certificada, sanchelada por uma certificação ABR-BCI, Better Code Iniciativa, é uma certificação internacional e muito exigente nesses critérios ambientais, social, de cuidado com as pessoas, cuidado, boas práticas agrícolas, então quando nós pensamos numa produção, ela é totalmente consociada com a sustentabilidade em função de tudo isso daí, além de ser um cuidado do produtor, uma exigência de mercado também. A cultura do algodão tem impulsionado investimentos na região de Campo Verde. A grande produção de algodão em Campo Verde hoje, ele se faz com um rol de produtores atrás de uma cooperativa, isso é muito importante, nós temos case de sucesso quando se fala em cooperativa aqui em Campo Verde, muito interessante, nós temos hoje cinco fiações em Campo Verde, cinco fiações, o que produz duas mil toneladas de fio. Com essa nova planta Fabril e com um aumento de uma outra, nós iremos para próximo de cinco mil toneladas de fios por mês. A gente teve um trabalho muito grande para poder promover o algodão nosso lá fora do país, porque nós produzimos um volume maior do que é consumido aqui dentro do nosso país do algodão, né? Então, para a gente poder levar lá para fora, a gente teve que promover, para isso a gente passou por um longo período, e isso aí foi o trabalho de diversas pessoas conseguindo promover o algodão lá na Ásia ou outros países, para que confiasse tanto na qualidade do nosso produto e que nós somos fornecedores responsáveis, nós entregamos, nós cumprimos nossos contratos. Isso é uma característica nossa aí que tem um grande valor para os nossos clientes. Então, vamos aproveitar sim e industrializar parte disso aí, ao invés de a gente estar exportando a fibra, a gente puder exportar fios também é viável, isso daí, então vamos estar trabalhando para que a gente estaga cada vez mais agregando valor na nossa produção. A safra poderia ser maior, mas faltou chuva no final do ciclo do cultivo, no Mato Grosso e na Bahia, as principais regiões produtoras. Mesmo assim, há otimismo. A safra deste ano nós vamos ter uma queda, né? Eu acredito que o Mato Grosso inteiro aí faltou chuva, né? Nós tivemos uma falta de chuva no final aí, no mês de abril, praticamente choveu muito pouco. Então, nós vamos ter uma quebra de uns 25% a 30% esse ano na produção do algodão geral aí do estado. Nós estamos esperando manter a área, né? Manter a área e vamos continuar do jeito que nós fizemos esse ano, né? Com a programação do soja aí, plantar o algodão, tentar antecipar um pouquinho o plantio do algodão, às vezes entrar com soja, com soja super precoce, né? Para adiantar um pouco e trazer essa janela do algodão aí uns 10 dias antes aí do plantio aí para ver se nós escapamos esses verani que está dando nos últimos dois anos aí. O mundo inteiro procura um produto com responsabilidade e sustentabilidade e nós temos ele aqui. Economizamos a água, nós somos responsáveis com o nosso meio ambiente e nós somos responsáveis com os nossos trabalhadores. Isso faz com que a gente tenha um produto excepcional lá fora. As grandes marcas procuram um algodão desse e a gente tem que cada vez mais promover e mostrar lá que nós temos esse produto aqui dentro da nossa casa. Conhecemos Campo Verde quando lá estivemos há alguns anos gravando matéria para Agro Oeste Sementes quando era patrocinadora do Oeste Rural na companhia do cinegrafista Juarez Miller e conhecemos as gigantescas lavouras do grupo Bom Futuro. Muito bem, esta edição do Oeste Rural termina aqui, mas você poderá revê-la no canal do YouTube. Digite o Oeste Rural e a data de hoje e reveja também outros programas. Obrigado pela companhia e um bom domingo a todos.